Presidente do CIN de Hotéis do Ceará e vice da Federação Nacional de Hospedagem e Alimentação. Está assustando a onda de crise, não? Até agora o Ceará não chegou a essa crise, né? Isso de um modo geral no Brasil todo já está, comentário, já é um só. Nós estamos vivendo essa crise. Mas o nosso estado até agora não está nos assustando. Só o que assusta mais é a questão do dólar para a viagem estadual? O dólar para nós, nós levamos uma vantagem, nós hoteleiros. Porque muitos, eu acredito, que deixam de ir para o exterior devido a essa alta que está tão grande. Então eles procuram fazer o turismo interno. Aí ajuda, né? Ajuda muito. E agora a expectativa, o senhor acha que tem alguma movimentação em abril ou não? Em abril nós vamos ter agora essa onda de feriados e feriados sempre ajudam a hotelaria. Espera o crescimento de quanto na Semana Santa? Na Semana Santa sempre nosso destino foi muito procurado devido a Fortaleza ser uma cidade calma e tranquila. Então nós esperamos uma casa de ficarmos em torno de 90%. De ocupação.